Tem hora de soledade E plana que é desgusto, não Ora outro abandono a mim Com o coração quebrado Mirando o portão E o esforço, não Lota em mano, meu senhor Jesus, eu dame progresar Jesus, eu dame peserterar Não abandona a mim Queda sem para ser camin Não me mostrabo gratidão Dentro de minha necessidade Toda na minha africção A pesar de mim, de solas eu Não abandona a mim, meu senhor Jesus, eu dame progresar Jesus, eu dame peserterar Não abandona a mim Queda sem para ser camin Não me mostrabo gratidão Jesus, eu dame progresar Jesus, eu dame peserterar Não abandona a mim Queda sem para ser camin Não me mostrabo gratidão Não abandona a mim Jesus, eu dame progresar Jesus, eu dame peserterar Não abandona a mim Queda sem para ser camin Não me mostrabo gratidão Não me mostrabo gratidão Não me mostrabo gratidão Não me mostrabo gratidão Obrigado.